Olá pessoal, se você tem esse celular aqui, o Galaxy S7, ou está pensando em comprar um, eu tenho um recado muito importante para você. Eu comprei esse celular aqui já faz em alguns meses, cerca de 3 ou 4 meses. Eu fiz um vídeo aqui no canal, logo que eu comprei, falando que tinha escolhido ele, ao invés de pegar o intermediário mais atual. Escolhi ele por ser um top de linha, um celular que deveria ter uma qualidade mais elevada. E dentre as várias características que ele tem, tem o fato de ele ser a prova d'água. Ele tem a proteção IP68, esse certificado que diz que ele é a prova d'água, até 1 metro de profundidade por 15 minutos, submerso mesmo. Mas o que acontece pessoal, é que eu coloquei esse celular em contato com a água, tinha feito já assim, eu já tinha lavado ele na torneira e tal. Hoje realmente fui tentar fazer uma foto embaixo da água e ele não suportou. Ele está funcionando aqui, mas eu vou mostrar agora para vocês o que aconteceu exatamente. Esse celular aqui é a minha câmera, aqui do canal, e também é com ele que eu faço meus aplicativos, que eu sou desenvolvedor de aplicativos para Android, então eu uso ele. Sem falar todos os aplicativos que a gente tem na nossa vida, desde cartão de crédito, de banco, de todas as nossas contas. Imagina o terror que vai ser agora enviar isso aqui para garantia, sem saber quando vai voltar. Mas então, vamos lá. O celular está funcionando pessoal, vocês estão vendo aí. Mas o que aconteceu? Olha, os botões aqui, os botões capacitivos, o de voltar e o de acessar os aplicativos que foram recentemente abertos, não estão funcionando. Eles chegaram a funcionar mais cedo, um pouco, mas assim, ficava acionando sem que eu apertasse. Então, deixava o celular parado, ele ficava acionando aqui aquela função de ver os aplicativos que foram abertos e você não conseguia usar ele. Agora parou de vez. Vocês podem ver que não está aceso. A gente aperta aqui. Se eu estiver em qualquer aplicativo aqui, eu apertar onde ficaria o voltar, não funciona. Então, nem se a gente apertar aqui, ele abre os aplicativos. A única coisa que está funcionando aqui é o botão da tela inicial. Então, um outro problema também, vocês podem ver aqui, não sei se vai dar para ver certinho nesse vídeo, mas a câmera frontal está cheia de água. A gente consegue ver a água bem branca aí cobrindo a câmera. Acho que agora está dando para ver melhor. Então, entrou água mesmo, pessoal. Está branco lá. Então, entrou bastante água, sim. Ele não é até deixei aqui aberto aqui em cima para ver se ajuda a evaporar, mas não está tendo sucesso não, pessoal. Eu não sei mesmo o que fazer. Eu vou ter que mandar ele para garantia e como eu moro um pouco longe da capital, um pouco longe de São Paulo, vai ser muito tempo sem celular. Entrou água nele, mesmo sendo um S7, mesmo tendo essa dita proteção IP68. Até aqui atrás também, está com um pouquinho de água. Então, assim que eu tiver novidades aí, se ele for para garantir ou se ele voltar, eu faço outro vídeo para vocês. Então, aguardem. Até mais, pessoal. Falou! Tchau! Tchau!